Fala aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo é a resposta do vídeo que eu postei semana passada com o exercício de percepção número 2. Eu toquei as notas de dó a sol em uma ordem aleatória e vocês teriam que adivinhar quais são as notas que eu toquei. Se você gostou dessa série de vídeos que eu tô fazendo sobre percepção musical, deixa eu saber o que você tá achando. Comenta aqui embaixo. O resultado vai aparecer no final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Me ajuda muito e com certeza me incentiva a fazer novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.